Oh, como eu queria ter o prazer de voar Sair pelo universo e poder te encontrar Oh, como eu queria face a face ver Jesus Sentir nas suas mãos as cicatrizes lá da cruz Oh, como eu queria ter o teu rosto lindo Ouvir a tua voz me chamando bem-vindo Correr, chorar Poder ficar nos teus braços, meu Senhor Poder ficar nos teus braços, meu Senhor Meu Deus, como eu queria seguir os passos de Jesus Somente olhar pra Ele que é a verdadeira luz Clareia os meus caminhos, não me deixa desviar E quando estou bem triste Ele vem me alegrar Oh, como eu queria ter o teu rosto lindo Ouvir a tua voz me chamando bem-vindo Correr, chorar Nos teus braços, meu Senhor Poder ficar nos teus braços, meu Senhor Poder ficar nos teus braços, meu Senhor Oh, como eu queria ter o teu rosto lindo Ouvir a tua voz me chamando bem-vindo Ouvir a tua voz me chamando bem-vindo Ouvir a tua voz me chamando bem-vindo